Senhores, muita gente aqui no canal tem pedido aí nos comentários para que eu falasse sobre esse novo jogo, que realmente é incrível, eu também tenho visto sobre ele, ele está muito hypado lá na gringa, então finalmente chegou a hora de falar aqui com vocês absolutamente tudo o que eu encontrei aqui sobre esse novo FPS tático, vamos lá. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, porque vai estar ajudando bastante com a minha produção de conteúdo aqui, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? É importante que vocês conheçam também o trabalho da NZ7 Games, ok? A NZ7 Games é a patrocinadora aqui do canal, é uma das patrocinadoras aqui do canal, e lá você vai encontrar os seus jogos para console, ok? Eles só vendem jogos para console aí com um excelente preço e você vai poder economizar ainda mais se você utilizar o meu cupom de desconto WR5, então vai lá, garante seus jogos hoje mesmo, o link está aqui na descrição e está também no comentário fixado, vai lá, confere. Beleza, então, vamos lá dar uma olhada nisso aqui, o nome do jogo é Belum, o Belum, não sei exatamente, tenho que dar uma olhada nessa pronúncia aí para ver se eu estou falando corretamente, e esse jogo ele está fazendo aí um barulho absurdo na gringa, né? Para quem está meio por fora, vou dar uma resumida, uma contextualizada, como eu sempre faço aqui, né? Mas eu vou pedir também, antes de qualquer coisa, vou pedir para que você que é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, porque vai estar ajudando bastante, tem muita gente que está consumindo conteúdo e não está se inscrevendo, é importante que você se inscreva, beleza? Estou contando aí com você. Então, basicamente, esse Belum, ele é um FPS tático, né? Como vários outros que eu já trouxe aqui, ele é baseado no realismo, baseado na cooperação estratégica e tal, Esse tipo de coisa, como eu disse, eu já trouxe vários outros jogos aqui falando sobre esse tema, então não é nenhuma novidade especificamente. Aliás, segundo os próprios desenvolvedores, o jogo ele vai exigir que os jogadores apliquem, de fato, estratégias do mundo real, né? E que isso se coordenem como se fosse realmente uma equipe no campo de batalha. Como eu disse, até aqui, nenhuma novidade, eu já trouxe vários outros jogos que falam sobre esse tema, que colocam esse tema em prática aí, porque é basicamente a base do que é um FPS tático, né? Quer dar uma olhada no trailer? Vamos dar uma olhada no trailer aqui. Tá aí, o trailer rolando ao fundo. Tá bem bonito, né? Unreal Engine 5, a gente sabe que faz verdadeiros milagres aí. Uma alfa, roger. 1, 2, você está lançado. 1, 6, 1, 2, estamos sete em 30 segundos. Olha, esse trecho aqui tá sensacional. Perceba a... a... realismo, né? Net call, slant no target. Power, 0, 0, over. Ei, cheque a parte. Sim, eu tenho. Tá realmente sensacional. É você aliar a questão tática com o realismo de uma forma realmente impressionante. Cenários e tudo mais. É como eu disse, é um jogo que tá muito hypado lá na gringa. Olha aí. Beleza, então. Bom, como vocês viram aí, o jogo realmente tá prometendo bastante, né? Vou deixar ele rolando aqui ao fundo, enquanto nós conversamos um pouco a respeito do que a gente acabou de ver aí, né? Vou deixar aqui. Beleza. Agora, assim, tem uma coisa, né, sobre esse jogo que eu acabei esquecendo de mencionar aí, mas que é, na minha opinião, importantíssimo, que é o fato desse jogo estar sendo desenvolvido por um criador de conteúdo, no caso, o Karma Kut. Vocês já devem ter escutado falando sobre ele aqui, né? Eu falo sobre outros produtores de conteúdo gringos que eu acompanho. Esse é um deles. E esse cara aí, de repente, né, sentiu a vontade de tocar pra frente um projeto aí, segundo as vontades dele. O cara é um criador de conteúdo que produz conteúdo sobre jogos de tiro tático. Então, assim, alguém que conhece bem o gênero, que, né, o cara que sabe o que tá fazendo. Eu acho isso sensacional. E, nesse caso aqui, ainda tem um diferencial, porque ele tem uma equipe toda ali pra poder ajudar ele, que é uma equipe também igualmente experiente, né? Gente que trabalhou no Arma 3, gente que trabalhou no Ground Ranch, gente que trabalhou no Ready or Not, gente que trabalhou no Squad. Então, assim, eu acho que dá pra entender o porquê que tanta gente tem criado esse hype, né? O pessoal lá na gringa comunidade dos jogos táticos aí, o pessoal tem, digamos que, hypado tanto esse jogo. O motivo é esse, né? Você não tem ideia do quanto o pessoal lá fora tá botando fé nesse jogo. E aí, não tem como eu também, você e tal, a gente ficar alheio a isso. Realmente, esse jogo, ele tem um potencial gigantesco, né? Eu já falei aqui sobre outros jogos produzidos por produtores de conteúdo aqui, como foi o caso do Blue Drake, né? O Operation Hard Door Stop. Fiz vídeo sobre ele aqui também, joguei, analisei e tal. É um jogo excepcional, um jogo muito bom. E tem também o jogo do Big Fry, que é o Transience. Esse ainda não foi lançado, mas já tem demo, demo grátis lá na Steam. Vai lá, baixa, dá uma olhada também. Também fiz vídeo aqui a respeito, vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada também. Os dois jogos são muito bons e mostram aí por que é tão benéfico pra nossa comunidade quando pessoas que realmente entendem do que estão fazendo vão lá e metem a mão e fazem um jogo, sabe? Então é basicamente isso, né? O que esses jogos, eles têm em comum é o fato deles estarem sendo desenvolvidos por produtores de conteúdo que conhecem muito bem os FPS estáticos e por isso eles têm aí total propriedade pra poder fazer os jogos realmente competentes, né? De uma forma que nós realmente queremos pra poder jogar, né? Eu realmente fiquei muito empolgado com esse Belum e eu vou ficar de olhos abertos, beleza? Eu vou ficar aí de olho nele pra poder trazer todas as novidades aqui pra vocês, como eu sempre faço com vários jogos, principalmente esse, já que ele parece ser tão promissor, ok? Então fiquem ligados aqui no canal também porque absolutamente qualquer novidade sobre ele eu vou estar trazendo e a gente vai estar conversando a respeito, ok? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, se já conheciam, se conheceram agora, qual a expectativa de vocês sobre ele. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. O Capitão está presente Ele é militar tático com sua mente envolvente silencioso na morte ele age sorrateiro Stelte é seu sobrenome o inimigo vê primeiro comandando o pelotão sempre pronto pra ação o Capitão William Hope na guerra a sua paixão E aí Obrigado.